Mãe, Xalá, Mãe, Xalá, Mãe, Xalá da Fã D'Ola Com sua sagrada prescrição, nosso trabalho, nosso trabalho Ajo que o trabalho queremos começar Axé, a quem é de Axé, que a Axé já vem de novo Independente, independente da sua vida Música é nosso cabarela Axé, a quem é de Axé, que a Axé já vem de novo Independente, independente da sua vida Música é nossa religião Ok, 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 Tio Seja forte, é nossa cara, fazer a vida ser certa Mas que a morte, eu me repasso após cada passo É igual o reflexo na nossa magia É coisa nossa, eles não vão entender o que são risco E nem que nossos livros de história foram discos Bá, 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 dá bom samba Alguns petiscos, que suco é de dois quilos Pelo que brisco Faz de conta que o racista não perde a linha Mandei pra mão da filha dele sem a arma da vinha Uiva, morena, preta, diva, loirinha Doida, favor, DJ Mestre de quebradinha DJ comanda, pode deixar o que faz É isso mesmo, chama aquela da GMS Vem o cara, bá, 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 dá bom samba Vem o cara, bá, dá bom samba Vem o cara, bá, dá bom samba Vem o cara, da glória, vamo samba A África está nas crianças e o mundo Vamo deixar por fora, então Sarabá o cu, sarabá chango Sarabá, sarabá vovó Sarabá vovô Sarabá, sarabá mamãe Sarabá papai De velho digital, quando pode ver, quando eu pego essa merda Eu gosto, eu tô capim, a boca não é mais que um sorriso nosso Graças ao quê? Graças ao quê? Hoje eu vivo mais perdada do que o Google Maps Então respeite meus cabelos, creio Ok? Ok! Então, vale a força aí, a checa que é de a checa Pra chegar o bem em Milão Independente da sua fé Música é, é nossa rede de amor A checa é pra quem é de a checa Pra chegar o bem em Milão Independente da sua fé Música é, é nossa rede de amor Só a menina, só a menina A checa é pra quem é de a checa Pra chegar o bem em Milão Independente da sua fé Música é, é nossa rede de amor Música é, é nossa rede de amor A checa é pra quem é de a checa Pra chegar o bem em Milão Independente da sua fé Música é, é nossa rede de amor Música é, é nossa rede de amor Uma salva de palmas com Deus Amarada!